Fala minha família, tudo matemático? Estamos juntos em xalonau. Camisa preta, isso, camisa preta quer dizer que é resolução militar ou conteúdo militar. Chegou minha família, chegou. Já estamos tendo maravilhosas lives militares. E agora vamos introduzir conteúdo militar pesadão aqui no canal Plantão do Matemático. Você pediu. O canal está cada dia mais crescendo, alcançando muitas pessoas. Então o canal que já está bem fundamentado com a camisa vermelha na parte do Enem e outros vestibulares. E agora com a camisa preta. Viu camisa preta? Você que tem medo. Vou bater. Vou bater. Com camisa preta é militar. Voltado para a ESA. Voltado para a EAR. Voltado para a SpaceX. Então vamos avançando níveis após níveis. AFA, ITA. E vamos começar a colocar conteúdos relacionados a esse tópico militar. É o plantão do Matemático. Cada dia mais te ajudando. Eu estou emocionado. Sacrinha. Sacrinha. Calma. Calma. Deixa começar a degustação. Claro, toma cuidado, né? Que agora com a camisa preta é um pouco mais de pancadaria, né, bebê? Então preste atenção. Questãozinha, resolução linda da provinha da EAR 2017. Preste atenção. Ele dava esse triângulozinho maravilhoso. E o que ele queria saber, Sacrinha? Ele queria saber o valor de alfa. Então é uma questãozinha de geometria, da nossa maravilhosa geometria, envolvendo um detalhe muito importante. Qual o detalhe importante, Sacrinha? Nos nossos maravilhosos ângulos. Ou ângulos externos. Então quando você tem um triângulozinho maravilhoso, um triângulo lindo, e aí você observa o seguinte, você tem esse ângulo aqui maravilhoso, que é o ângulo beta, você tem esse outro ângulo maravilhoso aqui, que é o ângulo alfa, você tem esse ângulo maravilhoso aqui, que é o ângulo teta, você não pode esquecer do seguinte detalhe. Qual o detalhe que você não pode esquecer? Se esse cara aqui, por exemplo, vale 50 graus, e esse cara aqui, por exemplo, vale 60 graus, é claro que esse cara de dentro vale 70, porque 60 mais 50, 110. 110, para completar 180, falta 70. E aí você vê com extrema clareza que esse cara, que é o ângulo externo, o ângulo externo, você faz o prolongamento do lado, com o outro lado. Prolongamento do lado com o outro lado. Aqui, esse cara é o ângulo externo. Se esse aqui é 70, você concorda comigo que o ângulo em cima de uma reta vale 180? Então se esse aqui é 70, esse cara vale 110. E aí com muita clareza você observa que esse cara aqui, o 110, ele é a soma do nosso maravilhoso 50 com 60. Então o ângulo externo, o que é o ângulo externo? O ângulo externo, ele é a soma dos dois internos, falando oficialmente, ele é a soma dos internos não adjacentes. Falando de forma didática, o ângulo externo desse vértice é a soma dos outros dois ângulos. Então a gente vai trabalhar muito isso nessa questãozinha maravilhosa. Presta atenção, o primeiro triângulozinho que eu quero que você venha olhar aqui é esse cara aqui, maravilhoso. Nesse triângulozinho, se você observar, isso aqui é ângulo o quê? Externo. Esse cara é ângulo externo desse triângulo que eu pintei. Então esse maravilhoso, ele é justamente quem? Ele é justamente alfa mais 40 graus. Ele é alfa mais 40 graus. Juntinho? E aí beleza, agora você vai olhar pra esse cara do meio. Vou pintar de green, green. Aí ó, pintei esse cara de verdinho, esse maravilhoso. Pintei. E vai acontecer a mesma coisa. Esse 70 graus, ele é ângulo externo, prolongamento do lado com o outro lado. 70 graus é ângulo externo desse cara. O nosso maravilhoso 70 graus vai ser a soma de quem? Alfa mais 40 mais alfa. Beleza? Alfa mais 40 mais alfa. Essa brincadeira vai ser igual a quanto? 70 graus. Clareza? Alfa mais alfa? 2 alfa. 40 positivo, passou pro outro lado negativo. 70 menos 40, 30. Então, portanto, alfa vai ser igual a quanto? 2 multiplicando, passa pro outro lado dividindo. Então, alfa maravilhoso, igual a quanto? 15 graus. Papá gostoso e seleto, você sabe aonde você tá muito bem, né? Aonde que eu tô? Você tá no canal da alegria. No canal Plan... Tudo Matemático. Então, para tudo, inscreva-se. Inscreva-se no canal Plantão do Matemático. Acione o sininho. Acione o sininho. E vem com tudo, porque é muito conteúdo. Tanto para Enem e outros vestibulares. Camisa vermelha ou camisa preta. Focadão agora no militar. Já já tá vindo conteúdo militar pesadão aí. Quero papar mais. Isso, tio Neuzinho. Tamo junto, minha família. Tchau, tchau, tchau.